Olá, sobre a minha escolha em ser professora, aconteceu lá na minha infância, quando eu presenciava constantemente as aulas particulares que minha mãe lecionava e onde ela colocava tanto amor e tanta dedicação àqueles alunos, que naquele momento eu disse que eu queria também exercer esse papel, que eu queria passar os meus conhecimentos aos meus alunos. Cheguei a atuar na área da pesquisa, mas não consegui me separar dessa área da educação. O que mais me motiva nesta área é a participação e a aprendizagem de ambos. É uma verdadeira troca que existe entre o que ensina e o que aprende. E muitas vezes o professor está ao lado daquele que aprende. Os alunos têm muito a nos ensinar. É um aprendizado constante. E uma mensagem que eu deixo para os educadores é que nunca desistam, por mais difícil que seja a luta. E para os alunos é que nunca deixem de acreditar em seus professores. E até o próximo dia. Obrigado.